Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, esteja no canal e hoje eu vou apresentar para vocês, hoje eu vou explicar para vocês sobre a origem, sim, sobre a origem da língua portuguesa. Vamos conhecer qual foi a origem da língua portuguesa? Vou trazer informações mais detalhadas para vocês conhecerem sobre a origem da língua portuguesa, como foi o processo de criação da língua portuguesa, da origem da língua portuguesa, como a língua portuguesa se originou, que nós aqui no Brasil falamos a língua portuguesa. No Brasil, em Portugal, em alguns países da África e em vários países do mundo falam a língua portuguesa. E vamos saber como surgiu a língua portuguesa, porque você teve curiosidade, alguma vez você teve curiosidade de saber como surgiu a língua em que nós falamos, o português ou a língua portuguesa em que nós falamos? Você já pensou para... já parou para pensar como surgiu a língua portuguesa? Você já pensou sobre a origem da língua portuguesa? Você já teve curiosidade de conhecer a origem da língua portuguesa, de saber qual foi a origem da língua portuguesa? Você sabe qual é a origem da língua portuguesa? Você quer saber qual é a origem da língua portuguesa? Nesse vídeo nós vamos conhecer, nós vamos saber qual foi a origem da língua portuguesa, quais são as origens da língua portuguesa, de onde ela saiu, como ela saiu, como ela surgiu, como foi esse processo de surgimento da língua portuguesa, como essa língua apareceu no mundo e por que nós estamos falando português hoje. Nós aqui no Brasil falamos português, língua portuguesa, não falamos espanhol, francês, alemão, outra língua, por que não falamos outra língua? Vamos conhecer, vamos conhecer a língua portuguesa. Então se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Deixei a opinião de vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem pode perguntar, que esclareço e veja outros vídeos, que tem outros vídeos bons aqui no canal também, tá? Vamos lá, vamos conhecer a origem da língua portuguesa. Bom, a língua portuguesa surgiu há muito tempo atrás, há muitos e muitos anos atrás. Lá atrás, lá no passado, surgiu a língua portuguesa. Como ela surgiu? Bom, ela surgiu da seguinte forma. No Império Romano, então existe a Roma Antiga, né? No período do Império Romano, Roma estava conquistando o mundo, né? O Império Romano estava dominando o mundo, a antiguidade. E tanto que foi o último império, a última civilização conhecida pelos historiadores, que foi a civilização que, vamos dizer assim, que fez a transição de uma era para outra, né? A era da Antiguidade, né? Para a era da Idade Média. E se eu não me engano também, de acordo com os historiadores, assim, quando terminou a Idade Média, porque existia o Império Romano do Oriente também, né? O Ocidente, na Idade Média, já acabou, não existe mais o Império Romano do Ocidente. Mas, de acordo com vários historiadores, existe, na Idade Média, existia o Império Romano do Oriente. Então, quando terminou a Idade Média, acabou o Império Romano do Oriente, na região lá da Turquia, né? Istambul, Constantinopla, né? Então, Constantino, Imperador Romano, Constantino, que deu o nome à cidade Constantinopla, lá no Oriente, isso na Idade Média, né? E resistiu, o Império Romano do Oriente ainda resistiu por algum tempo. Mas, com o decorrer do tempo, ele foi se desgastando, ele foi acabando. O Império Romano do Ocidente, ele terminou com a invasão dos bárbaros. Os bárbaros invadiram e foi uma, vamos dizer assim, uma queda rápida, né? Apesar de alguns historiadores dizerem que não, que isso já foi um processo que já ocorreu de muito tempo por meio de corrupção, por causa da corrupção que existia no Império Romano. Muito parecido com o que existe hoje aqui no Brasil, né? Corrupção dos políticos, né? No Império Romano, na Roma Antiga, no Império Romano, na Antiguidade do Império Romano, existia corrupção, corrupção dos senadores, corrupção dos imperadores, dos políticos da época, né? Então existia muita corrupção das pessoas da alta sociedade, então tinha corrupção e existia também a desigualdade social. Então muitos problemas que existiam no Império Romano também não mudam muita coisa, né? Os problemas que existiam lá na Antiguidade, no tempo da Roma Antiga, do Império Romano, ainda existem hoje, nos tempos modernos, né? Aqui no Brasil, a gente pode comparar tranquilamente a corrupção da política do Brasil, a desigualdade social do Brasil com a da época do Império Romano, que não muda muita coisa. Isso se passou mais de dois mil anos, três mil anos, muitos anos aí e ainda continua os problemas ainda, né? Mas depois, com o decorrer do tempo, vai começar a melhorar essa situação. Mas voltando aqui sobre a origem da língua portuguesa, né? Para eu falar da origem da língua portuguesa, eu tenho que trazer esse contexto histórico, né? Quando foi o momento do surgimento da língua portuguesa? Então, foi na época do Império Romano, né? Do Ocidente. Porque o Império Romano, vamos dizer assim, ele acabou de uma vez lá com a invasão dos bárbaros e tudo. Uma curiosidade. O primeiro imperador se chamava Júlio César, né? Júlio César foi... Ele não foi o primeiro imperador, mas o primeiro imperador foi Augusto César. O primeiro imperador foi em homenagem ao Júlio César. Porque o Augusto César, ele era otaviano, né? Ele era sobrinho de Júlio César, né? E aí, na época, o Júlio César foi assassinado, né? Ele teve o filho dele, que é o Brutus, né? Com a ajuda... Ele ajudou os senadores, né? Que tinha a conspiração dos senadores, porque a república, né? Era uma república. E estava com medo porque o Júlio César era um grande general e estava conquistando a... Vamos dizer assim... Estava trazendo, assim, grande benefício para Roma, né? Estava tendo muito poder. Então, eles ficaram com medo desse... Ele estava adquirindo muito poder. Estava com muito poder nas mãos. Então, eu estava com medo dele dar o golpe e se tornar um imperador. Voltar à monarquia. Então, eles... Para salvar a república, eles eliminaram o César, né? Então, foi a ideia dos... Dos romanos, dos senadores romanos antigos, né? Da república que tiraram... Todo mundo já conhece a história do Júlio César, né? Então, ele perdeu a vida e ele falou... No fim da vida, ele disse a célebre frase, né? Até tu, Brutus, né? Filho meu, não sei o quê. Filho adotivo, né? E aí, se foi. E aí, tem o Marco Ottoni. Tem a história lá da Cleópatra também, que antes dele morrer, ele conheceu Cleópatra lá no Egito, no Egito antigo e tal. Teve um pequeno caso com ela, um pequeno... Ficou com ela, teve um pequeno relacionamento, um pequeno namoro com a Cleópatra. E aí... Depois, aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? O Marco Ottoni também esteve lá e tal. E aí, o Otaviano se tornou o primeiro imperador, né? E Augusto, quer dizer, sua majestade, o César, ele colocou o nome César, né? Em homenagem ao Júlio César. E o nome César, desde o Augusto César até o último imperador, que foi o Rômulo César, né? E é interessante, porque quem criou a cidade de Roma foi o Rômulo, né? E eu tinha a história da loba, né? O Rômulo, o Remo. Então, o Rômulo, ele tinha um irmão gêmeo, né? Então, todo mundo conhece a história. E o irmão gêmeo eliminou o outro e ficou somente o Remo, né? Ele eliminou o Remo e ficou somente o Rômulo. Porque eles tinham sido salvos por uma loba, uma loba lá em Roma, né? E aumentado pela loba, tudo. E aí, ele e o Rômulo... Por isso que, muitas vezes, o símbolo da loba alimentando os dois bebês é o símbolo de Roma, né? E aí, porque a loba salvou os irmãos... As dois bebezinhos, né? Quando eles cresceram, um eliminou o outro e ficou o outro, o rei, o Rômulo. Então, o Rômulo foi o primeiro rei de Roma e criou Roma, né? E criou a cidade de Roma, que cresceu, quando cresceu, se tornou um grande império. E o último imperador, aí foi o primeiro rei, né? O Rômulo. E o primeiro que criou o fundador de Rômulo, o criador de Rômulo, foi o Rômulo. Que foi criado pela loba, então ele foi o primeiro criador da cidade. E aí, depois... Aí teve um período de república, né? Teve a monarquia, né? Um período de monarquia, teve os reis, depois veio a república. Aí, no fim da república, teve a história do Júlio César e tudo. E aí, depois desse período de Júlio César, aí sim, aí o... Depois da morte de Júlio César, o sobrinho dele, o Otaviano, se tornou Augusto, né? Augusto quer dizer majestade, né? O senhor majestade. Augusto César. Quer dizer sua majestade, o César, né? Então, César foi o primeiro imperador, né? Então... E o último imperador é o Augusto César. Augusto César foi o primeiro imperador. E foi a primeira pessoa que usou o nome César, né? O primeiro imperador que usou o nome César como título e meio de rei, como nome de rei mesmo, né? Como nome de imperador. Então, foi o primeiro imperador que usou o nome de César. E depois, aí vieram os outros, muitos outros, né? O Calígula, Nero e muitos outros aí, né? O cômodo, dizem muitos outros imperadores. Muitos imperadores eram loucos, assim, né? Fazer coisas loucuras assim. E o último foi o Rômulo César, né? Foi o último imperador. Então, o último imperador de Roma, do Império Romano do Ocidente, o último imperador, teve o nome de Rômulo César. Então, coincidência, é uma homenagem ao Rômulo. É o primeiro rei, né? Que foi o que fundou a cidade, criou a cidade. E o César é o primeiro, o nome do primeiro imperador. Então, vai ter o nome do primeiro imperador e no último teve o mesmo nome, né? Que é o César, né? Então, é interessante, né? O último imperador de Roma teve o mesmo nome dos seus fundadores, criadores, né? O do Rômulo, né? Rômulo César, né? Nome composto, Rômulo César. Rômulo é em homenagem ao fundador da cidade, né? O criador da cidade de Roma. E o César é o primeiro imperador. E aí... E tá, mas nessa época a língua que existia era o latim. As pessoas na antiguidade falavam latim. Então, era o latim que era falado. Aí, assim que terminou o Império, o Império Romano ruiu, quebrou, caiu. Aí, quando o Império terminou, o Império Romano terminou, acabou... Assim que acabou o Império Romano, o latim ainda continuou existindo. A língua latina, né? O latim. O latim, ele se espalhou pelo planeta todo. E aí, os lugares em que o Império Romano conquistou, que Roma conquistou na antiguidade, antes da invasão, vamos dizer assim, da invasão dos romanos nessas cidades, da conquista do Império Romano, nessas regiões do planeta, né? Nessas lugares, antes dessas invasões ou conquistas, da forma que você quiser falar, né? Invasões, na minha opinião, é invasão, né? Mas outros historiadores preferem falar com conquista. Assim como quando Napoleão conquistou vários territórios. Então, é assim, antes dessa invasão, né? Invasão ou conquista desses territórios, desses terrenos, desses territórios, dessas regiões, esses territórios, essas regiões, existiam populações, pessoas que estavam morando lá. E eram habitados, né? Não eram desabitadas. Então, as regiões que o Império Romano conquistou, que o Império Romano invadiu, os territórios e regiões que o Império Romano invadiu ou conquistou, antes do Império Romano invadir ou conquistar, essas regiões, esses territórios e regiões eram habitados. Eles não eram desabitados, eles eram habitados. Existiam pessoas morando lá. Eram pessoas, eram indivíduos, assim, da selva, né? Índios, né? Vamos dizer assim, civícolas índios. Então, eram nativos, né? Muitos eram, alguns tinham uma pequena civilização, uma pequena cidadezinha, alguns eram civilizados, outros viviam nas florestas mesmo, alguns iam aldeias, como uma pequena cidade. Mas existiam pessoas que estavam habitando essas regiões. E essas pessoas falavam a língua deles, a língua própria. Por exemplo, na África, existiam as pessoas, muito antes da invasão dos romanos, existiam as pessoas que falavam a língua deles, o africano, né? Então, os africanos falavam a língua africana da região deles mesmo. Assim como algumas regiões da Europa, alguns territórios, algumas regiões da Europa, eles falavam a língua deles, né? Então, na França, as pessoas que moravam lá, na época, falavam a língua deles lá, né? A língua lá, hoje é o francês, né? Na época, era um francês bem antigo, né? Era uma língua bem antiga. Então, assim como na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, Portugal também, de onde surgiu a língua portuguesa, e na Grécia e outras regiões também. A Grécia também, a cultura romana, eles conquistaram o território grego da Grécia, eles viram, encontraram a cultura dos gregos e eles pegaram a cultura dos gregos. Então, a cultura romana, ela é a cópia, vamos dizer assim, é a cópia da cultura grega, dos gregos, da Grécia Antiga. Então, você percebe que os deuses romanos são os mesmos deuses gregos, né? Os personagens, a mitologia grega é a mesma da romana, a mitologia romana é a mesma da grega. Então, a única diferença só muda o nome, né? O nome dos personagens. Mas as histórias da mitologia grega são grega e romana, né? Então, é a mesma coisa, né? Então, a cultura grega, a cultura romana é a mesma da cultura grega. Eles copiaram e pegaram a cultura dos gregos, né? Então, eles ficaram com ela. Então, aí eles acreditavam nos mesmos deuses, acreditavam nas mesmas histórias da mitologia, da mitologia grega. Então, todas aquelas histórias e personagens, todas aquelas personagens e histórias da mitologia grega também fazem parte da cultura romana. Com pequenas diferenças, assim, só muda o seu nome. É a mesma história, é a mesma história, é a mesma... São os mesmos personagens, as mesmas histórias, só muda o nome. E a cultura é a mesma, né? Então, tanto que você se comparar com a arquitetura, né? Dos templos antigos, é muito parecido. Os romanos são parecidos com os gregos. Então, voltando aqui pra língua, então, existia... Cada região tinha a sua própria língua, né? O seu próprio idioma, a sua própria língua. Então, é nativa, tá? Das pessoas que já viviam lá, já moravam lá, há muito tempo, muito antes da invasão dos romanos. Então, os africanos tinham a língua dele, as regiões africanas, né? Os povos, as pessoas que moravam e viviam no território africano, nas regiões africanas, eles tinham a cultura africana, a língua e a cultura africana. Na Europa, a mesma coisa, né? Cada povo tinha... Cada território, cada território lá da Europa, né? Cada território da Europa, cada região da Europa, eram habitados por pessoas e essas pessoas que viviam naquela região, que moravam naquela região, tinham a sua própria cultura e também a sua própria língua. Tinha a sua própria língua. Assim como aqui no Brasil, antes de chegar os portugueses, existia a língua tupi-guarani, a língua tupi, a língua dos índios, né? A língua tupi dos índios. Lá na Europa era a mesma coisa. E o que aconteceu? Aconteceu que depois que os romanos invadiram aquelas regiões ou conquistaram aquelas regiões lá da Europa, né? O Império Romano se expandiu tanto, né? Atingiu a África também. Então, quase todas as regiões do planeta eram territórios romanos. O Império Romano foram conquistado pelos romanos. Aconteceu que houve uma mistura, né? A mistura do latim, né? Que é a língua dos romanos, do latim com a língua dos nativos, né? Dos que já estavam naquela região há muito tempo, muito antes da chegada dos romanos. Então, a língua nativa da região, a língua natural da região, a língua nativa, a língua das pessoas, né? Daquela região, que existiam muitos séculos, muitos anos, antes da invasão deles, dos romanos, que já existia, né? Já existia a língua dos nativos, né? Das pessoas que moravam naquelas regiões e territórios que foram conquistados pelos romanos, já existiam aquelas línguas. Essas línguas que já existiam naquelas regiões, com a chegada dos romanos, depois da invasão dos romanos, essas línguas que já existiam lá naquelas regiões, se misturou com a língua latina, né? Com a língua dos romanos, que é o latim. Então, o latim se misturou com aquela língua que já estava lá naquela região, que já existia naquela região muito tempo, muito antes da invasão dos romanos. Então, houve uma mistura de línguas. E aí, com essa mistura de línguas, surgiram outras línguas, né? Outros idiomas, outras línguas. Naquela história da Torre de Babel, da Babilônia, né? Que as pessoas construíram a Torre de Babel até o céu, né? E as pessoas estavam construindo a Torre de Babel e aí todo mundo se entendia, se compreendia, todo mundo falava a mesma língua. Chegou um momento em que cada um falou uma língua diferente do outro. Então, as pessoas que estavam construindo a Torre de Babel não se entendiam, né? Cada um falava uma coisa, o outro falava outra e não pensava que entendiam outra coisa diferente. As pessoas não se entendiam. E aí, a Constituição teve que parar porque não teve diálogo, comunicação, né? A Torre de Babel, a história da Torre de Babel. Então, todos vocês conhecem a história da Torre de Babel. Então, aí, as pessoas pararam. Se elas falavam a mesma língua, elas passaram a não falar a mesma língua. Teve um momento em que elas... Cada um falou uma língua diferente. E aí, por falta de comunicação, logicamente, terminou a construção. As pessoas estavam construindo a Torre e pararam de construir porque não teve... Porque um falava uma coisa, o outro entendia outra e aí não teve comunicação, né? Harmonia, coerência, comunicação, né? E, consequentemente, não houve compreensão, não houve entendimento entre eles, então. Porque cada um falava uma língua diferente. Um falava francês, outro falava italiano, outro falava japonês, outro falava chinês, outro falava alemão, outro falava... Então, aí, espanhol, cada um falava uma língua diferente. Aí, um africano, ninguém se entendia. E aí, foi o que aconteceu, né? A língua única, que seria a língua latina, né? Do mundo, né? Passou a se misturar com a queda do Império Romano, com o fim do Império Romano. O latim se misturou com as outras línguas e essas outras línguas, cada região, por exemplo, o latim se misturou com o africano, né? Os romanos chegaram na região da África, lá, vamos ir lá no Egito, lá, em algumas regiões da África, e essa língua dos romanos se misturou com a língua lá daqueles povos africanos, que já falavam outra língua. Então, houve uma mistura de língua, assim como em algumas regiões da Europa, né? E aí, teve lá da França, lá da Espanha, lá da Alemanha, da Dinamarca, essas regiões aí da Holanda. Então, se misturou, né? Houve uma mistura de línguas aí e aí a língua latina se misturou com a língua nativa que já existia lá e aí surgiu uma nova língua, porque quando você soma uma coisa com outra coisa diferente, surge uma coisa nova, né? Uma outra coisa diferente, outra coisa nova. E aí surgiu essas outras línguas diferentes que nós conhecemos hoje, né? Temos o francês, temos... vamos falar as línguas que nós conhecemos hoje, né? Qual a língua que você já ouviu falar que você conhece? Existem muitas línguas, existem milhões de línguas no mundo, né? Então, existe a língua que nós conhecemos, existe o inglês, né? Que é como se fosse o latim da época da Roma Antiga, da Antiguidade. Hoje, o inglês é o inglês dos americanos, porque teve o inglês dos britânicos, né? Do Reino Unido, né? Dos ingleses, que houve o Império Britânico também, que os ingleses conquistaram várias regiões também. Depois, o Império Britânico, assim como outros impérios, caiu também. Então, no mundo, houve vários outros impérios. Agora, nós estamos no Império Americano, né? Então, não existe mais o Império Britânico, nem o Império Inglês, né? Acabou o Império dos ingleses, né? Do Reino Unido, dos ingleses. E aí, tanto que os Estados Unidos, ele fazia parte do Império dos ingleses, né? Estados Unidos, a Austrália, Nova Zelândia, e alguns países, assim, do mundo, né? A Canadá também, fazia parte do Império Britânico, o inglês, né? A Índia também, a história do Gandhi, né? Foi naquele período que os ingleses estavam colonizando a Índia, conquistando a Índia. Então, aí, houve uma época que todo mundo falava o inglês, mas não é o inglês. era o inglês americano, era o inglês dos ingleses da Inglaterra, do Reino Unido. Assim como o Império Romano, o Império Britânico teve um fim, acabou, e aí, hoje, nós estamos no Império, nós falamos inglês por causa do Império Americano, né? Então, nós estamos, na época que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo a época do Império Americano, o Império dos Estados Unidos, o Império Americano, porque os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, né? E é mais poderoso. É um país, ele está em primeiro lugar em tudo, né? Então, ele é um país que ele é mais poderoso do mundo, né? Porque ele tem armas, né? Armas, assim, é bélico, né? Então, é poder bélico, né? Os Estados Unidos tem o poder bélico de armas, é poder bélico. E econômico, financeiro, econômico. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em capitalismo, socialismo, e aí, houve a Guerra Fria, né? Entre Estados Unidos e União Soviética, né? Que hoje é a Rússia. A União Soviética era uma confederação em que a Rússia fazia parte, né? E ficava lá o centro dessa confederação. E aí, existia a Ucrânia e vários outros países que faziam parte dessa confederação da União Soviética, né? E aí, a União Soviética caiu, né? A Alemanha, né? Ela foi dividida entre o Oriente e o Ocidente e Berlim, né? Teve um muro de Berlim, todo mundo conhece a história do muro de Berlim, o muro de Berlim caiu, tudo e ficou um... porque aí, vamos dizer assim, que os russos perderam a guerra, da Guerra Fria, né? Então, foi na mesma época que teve a corrida espacial nos anos 60, então, que foi a Lua, né? Os russos levaram o primeiro homem ao espaço, né? O Yuri Gagarin, e depois, os americanos, ah, levou até o espaço, nós vamos colocar o homem na Lua. Então, aí foi o New Austin, em essa CD9, pisou na Lua e tal. Então, vamos dizer assim, que os Estados Unidos ganhou a guerra, a Guerra Fria, e o sistema capitalista passou a ser dominante, que tratamos o mundo hoje. Então, o inglês é a língua mais falada do mundo por causa dos Estados Unidos, porque ele conquistou, vamos dizer assim, grande parte do planeta, né? Pela cultura, né? Não foi... Chegou assim, em várias regiões, mas pela influência, né? Pelas, vamos dizer assim, eles acabaram influenciando o mundo, porque a tecnologia também, as grandes empresas de tecnologia, né? Como as empresas do milionário Bill Gates, né? E outros milionários aí, que tem empresas americanas lá dos Estados Unidos, que tem, que criam naves espaciais, que vão para o espaço, né? E tal, fazendo turismo espacial, tudo. Então, a língua inglês é a língua mais falada do mundo, né? É considerada a língua internacional, porque para se comunicar com qualquer pessoa de outro país, para facilitar a comunicação, é usado o inglês. Por exemplo, eu quero falar com a pessoa lá da Rússia, eu falo inglês, não é com a pessoa lá da Alemanha, eu falo inglês, eu falo com a pessoa lá da Itália, eu falo inglês, eu falo com a pessoa lá da Inglaterra, já é inglês mesmo, da Espanha, eu falo inglês, então, assim, o inglês, ele é universal, é uma língua universal. Então, mas a língua portuguesa, teve uma época que, na época das navegações, quando os portugueses estavam conquistando vários territórios, né? Na época das navegações, teve uma corrida das navegações, entre o Portugal e a Espanha, nessa época, a Espanha conquistou algumas regiões do continente americano e depois que o continente americano foi descoberto pelo Cristóvão Colombo, né? depois que Colombo descobriu, depois que o Cristóvão Colombo descobriu a América, o continente americano, aí, alguns anos depois, algum tempo depois, né? depois de um tempo, Pedro Alves Cabral, ele tentando chegar até as Índias, né? Contornando, ele fazia o contornado o continente africano para chegar lá na Ásia, né? Na Índia. Ele teve um desvio, porque teve um vento muito forte, e desviou o caminho, né? Então, ele chegou ao Brasil, pessoa que tinha chegado nas Índias, por isso que chamou os índios de as pessoas nativas aqui do Brasil de índios, né? Porque a pessoa tinha chegado na Índia, mas não, ele estava chegando no Brasil e descobriu o Brasil depois de um tempo, pessoa que era uma ilha, mas na verdade é um grande continente, né? É uma grande região aqui do Brasil. E aí, começou a colonização dos portugueses aqui no Brasil, e aí os índios aqui falavam Tupi-Guarani, né? Do Tupi, né? E aí, com a colonização dos portugueses aqui no Brasil, o português passou a ser a língua com o tempo, né? O português passou a ser a língua oficial do Brasil, já no Império aqui do Brasil, né? O Império brasileiro aqui do Brasil no tempo de Tupi-I, o Dom Pedro II, acredito que foi no tempo de Tupi-I, ou até antes, no período da colonização, quando o Dom João VI já estava aqui, quando ele fugiu lá do Napoleão, lá de Portugal, ele veio para o Brasil Dom João VI e ficou aqui por um tempo. mas na época da colonização, assim, nos primeiros anos de colonização do Brasil, os portugueses, eles, a língua, eles colocaram a língua, assim, a convivência dos portugueses com os índios daqui do Brasil, essa convivência dos colonizadores portugueses com os índios nativos daqui do Brasil, nessa convivência, nessa comunicação de línguas diferentes, o português falava português e os índios falavam Tupi, então, aí houve a mistura das línguas, porque o português falava, o colonizador português falava língua portuguesa, então, aí, e os índios nativos que falavam a língua Tupi daqui, nativa aqui do Brasil mesmo, e os índios já estavam aqui, antes de os portugueses chegarem. E assim como aconteceu na Europa, há um tempo atrás, quando os romanos conquistaram várias regiões lá, houve a mistura daquelas línguas lá, aqui houve a mesma coisa, a mistura, só que a língua dos portugueses, houve a mistura da língua dos portugueses com a língua dos índios que já estavam aqui. E aí, com essa mistura da língua dos portugueses com a dos índios e também com os africanos, porque quando os portugueses vieram colonizar o Brasil, eles foram na África também, foram à África, e lá na África eles pegaram os africanos de lá, e trouxeram para o Brasil e escravizaram os africanos aqui, os negros africanos. E aí eles falavam a língua deles também, os africanos. Então houve também a mistura, o contato da língua portuguesa com a língua dos africanos que estavam lá na África. Então, aí, houve o quê? Houve um contato de línguas diferentes, a mistura de línguas diferentes. Então, a língua portuguesa dos portugueses foi misturada com a língua dos índios que já estavam, os índios brasileiros que já estavam aqui com a língua dos africanos lá da África, porque os portugueses foram também, além dos portugueses dominaram o território brasileiro e se comunicaram com os índios daqui, eles também se comunicaram com os negros africanos lá da África. Então, os portugueses foram até a África, pegaram os negros africanos da África e trouxeram para o Brasil. Os navios negreiros, todo mundo conhece a história. E aí, os portugueses foram até a África, pegaram os africanos, trouxeram para o Brasil e escravizaram os negros africanos. Depois de muito tempo, no tempo de João Pedro II, com a assinatura da Princesa Isabel, a Lei Áurea da Princesa Isabel, os negros foram libertos. Aí, houve a República, o Império Brasileu acabou, teve um fim, houve a República. E aí, você já conhece a história da República. Então, a República Velha, teve o período da ditadura e agora estamos no período da nova democracia, que é o período democrático, e as pessoas voltam para escolher o seu representante. Então, voltando aqui na história, os portugueses, a língua dos portugueses, a língua portuguesa dos portugueses, daquela época lá, de 1500, sei lá, no século XVI, na época das navegações, foi misturada com a língua dos índios nativos aqui do Brasil e com a língua dos africanos que os portugueses foram lá pegar e trazer para o Brasil. Então, aqui no Brasil, depois que os portugueses trouxeram os africanos para o Brasil, a língua portuguesa se misturou com a língua dos índios, que estava aqui, e com a língua dos africanos, que eles trouxeram para o Brasil e já estavam aqui. Então, aqui, na colonização, no período de colonização, estavam os índios e os negros africanos. Aí houve a mistura, houve a mistura da língua portuguesa dos portugueses lá de Portugal com a língua tupi-guarani dos índios que já estavam aqui e com a língua dos negros africanos. As três raças, o branco, o negro e o índio. E essas três culturas diferentes. Então, assim como a cultura brasileira é o resultado da mistura dessas três culturas diferentes, a cultura dos índios, dos africanos, dos negros africanos e dos brancos europeus. Aí, essa mistura toda também fez surgir a língua brasileira. Então, muitas pessoas preferiam falar que eu falo brasileiro, mas na verdade é a língua portuguesa do Brasil. Então, o português do Brasil ele é misturado. A língua portuguesa brasileira do Brasil é misturada com outras línguas. E já o português de Portugal, a língua portuguesa de Portugal é um português puro. A língua portuguesa é pura. Nós não temos mistura. Ela é bastante diferente. Quando um brasileiro, hoje, quando um brasileiro vai a Portugal, ele estranha, acha um pouco estranho a língua portuguesa, porque a língua portuguesa de Portugal está mais próxima lá da sua origem, lá de onde surgiu daquela época, lá do tempo dos romanos, do Império Romano, daquele tempo lá, está mais perto da sua origem. e aqui não, aqui ela foi misturada, né? Então, o português, ele fala o português correto, né? A próxima. E aí, o português vai ser